E o programa visitou também a cidade de Olímpia e aproveitou para bater o último papo do ano com o prefeito Geninho Zuliani. E o programa está aqui na cidade, na estância turística de Olímpia, a gente tem que lembrar de falar que é uma estância agora, né? Ao lado do prefeito Geninho e da primeira dama, Ana Cláudia. Prefeito, que prazer estar aqui nessa apresentação de Natal com a praça toda iluminada e a estância cheia de gente, do pessoal daqui e os turistas também, né? Sem dúvida, Malu. Esse final de ano, festivo, a praça bonita, os espetáculos para atrair a família olimpiense. Nosso objetivo é realmente deixar o Natal voltado para as famílias. Essa foi a proposta da Ana para esse ano. Tentou deixar a praça o mais bonito possível. Estamos vivendo um ano de crise financeira, mas dentro das possibilidades estamos trazendo alegria, estamos trazendo a festa natalina para o povo de Olímpia e para aqueles que visitam a nossa estância. Conforme vai chegando o mais próximo Natal, o mais próximo Ano Novo, os turistas começam a chegar mais. Como foi o ano passado, a gente espera que nas últimas semanas, principalmente a próxima semana, a praça vai estar 100% lotada. Lembrando também, Malu, que na virada do ano, dia 31, nós temos Demônios da Garoa aqui, né? Então, convidar toda a cidade de Olímpia, toda a região, todos os turistas para acompanhar aqui na Praça da Matriz o Demônios da Garoa, uma grande queima de fogos. Eles que vão fazer a contagem regressiva? Eles que vão fazer a contagem regressiva. Nós vamos ter a banda Anô, que é uma banda olimpiense. Às 11h30 começa o Demônios da Garoa, meia-noite para, faz a contagem regressiva, volta o Demônios da Garoa e à meia-noite uma queima de fogos para a população, para aqueles que a gente recebe, que são os nossos turistas. Mas foi um ano bacana para a Olímpia, né? Aconteceu tanta coisa boa na cidade. A cidade, ela é atípica, ela cresce sempre, ela traz mais gente sempre. Tem várias iniciativas aí, tipo aeroporto, que você já viu terreno, várias coisas bacanas acontecendo em Olímpia, né? Sem dúvida, Malu. Eu só tenho a agradecer da oportunidade de estar sendo prefeito nesses últimos sete anos de Olímpia. O ano que vem, que entra agora no último ano como prefeito. E a cidade cresceu bastante, né? Eu acho que a explosão do Termos Laranjais, os novos resorts que vieram para a Olímpia, né? Porque são resorts acima de 400 apartamentos. Isso muda o patamar turístico da cidade, a aquisição das áreas para o aeroporto. Quando ele ficar pronto, vai dar um outro upgrade na questão do turismo. E, enfim, transformamos a cidade em instância, começamos a receber as primeiras verbas para investimento na melhoria da qualidade da infraestrutura turística da cidade. Olímpia é um pouco na contramão dessa crise, né? Uma cidade que oferece emprego. Nós temos aí de 8, 9 mil pessoas que vivem direto e indiretamente no turismo. Então, com muita organização na gestão, cuidando bem do dinheiro público, tendo nossos fluxos de caixa. Nós estamos pagando 13º em dia, nós não vamos passar o ano devendo para nenhum fornecedor, pelo contrário. Vamos ter um superávit de caixa, porque soubemos economizar o ano inteiro também, soubemos no planejar. Foi um ano abençoado para a cidade de Olímpia, para todos os olimpienses e para a nossa administração de uma forma geral. Há pouquíssimo tempo saiu num jornal regional, num grande jornal regional, que Olímpia, o Termas dos Laranjais, está entre um dos 10 locais de maiores check-in no país. Eu achei isso fantástico. Exatamente. Esse mesmo jornal, um pouco antes, se estendeu ao turismo de Olímpia, fez uma grande matéria. E agora, na semana passada, um dos maiores check-in do Facebook do país, que são realmente os 2 milhões de visitantes que vêm para a nossa cidade todos os anos. Pessoas que vêm para cá. Quantos meus, porque toda vez que eu venho eu faço check-in. É, exatamente. E, na realidade, são pessoas que vêm aqui, se hospedam aqui, passam mais de um dia, talvez 3, 4, 5 dias, curtem a cidade. Por isso que nós temos que ter cada dia mais a infraestrutura da cidade melhorada. Olímpia tem muito que melhorar ainda, para a gente poder fazer uma ampla divulgação no país, né? Nós temos hoje bons resorts, um grande clube, daqui uns dias um novo clube. Já faz alguns anos que temos um Natal bonito na praça, mas ainda nós temos que fazer a reforma da estação ferroviária. Temos que agora terminar a segunda etapa da canalização do rio. Nós vamos transformar a Aurora Forte Neves num grande ponto turístico da cidade. Enfim, é um processo de contínuo trabalho, aperfeiçoamento, de uma instância que quer crescer no ramo de turismo. Eu digo que Olímpia, além de tudo, Malu, ela é uma cidade diferente, porque ela tem um tripé que sustenta ela, né? Que é a indústria e o comércio, a agricultura, são 800 quilômetros quadrados de área territorial e o turismo. Então, se alguma economia não vai bem, a outra sustenta, né? Então, nós não somos uma cidade e dependemos exclusivamente de uma única categoria econômica, né? Olímpia a vida inteira dependeu da lavoura, né? De uns anos para cá o comércio cresceu, os polos industriais nossos cresceram e o turismo cresceu. Então, graças a Deus, Olímpia é uma cidade abençoada e a gente fica muito feliz por isso. Muita coisa aconteceu pelo nosso esforço ou por coincidência do destino no nosso mandato. E eu tenho certeza que vai acontecer muito ainda, muitas coisas boas nos mandatos dos futuros prefeitos. Porque Olímpia tem muito a mostrar para o país ainda o seu potencial. Ana, vamos aproveitar e deixar uma mensagem? Vamos, Malu. Eu queria agradecer a todos os olimpienses que eu, como secretária de social, me esforcei, me empenhei ao máximo para trazer um Natal bonito para as famílias olimpienses e para os turistas. Tudo que foi feito, foi feito com muito carinho, com muito esforço e com muito amor. E o resultado é esse. Todos os dias a praça lotada, todos os dias os visitantes e nossos olimpienses engrandecendo a nossa praça com as suas visitas. Eu desejo um feliz Natal, cheio de paz, cheio de amor, cheio de prosperidade e um ano de 2016 com muitos frutos, com muitas conquistas. E que seja um ano muito mais belo, muito mais próximo do que esse de 2015. Olha, eu desejo a todos os olimpienses um Natal repleto de paz, de saúde, um ano novo cheio de realizações. Que todos possam se sentir prazeroso, ter prazer em morar em Olímpia, podem bater no peito, ter orgulho da cidade que mora, porque Olímpia realmente é uma cidade diferenciada. Desejar a todos da região, a todos os rio-pretenses que estão assistindo o programa e a todo o Brasil que frequenta Olímpia. Continue frequentando Olímpia, quem não conhece, venha para Olímpia que você vai ser bem recebido. Vem para Olímpia você também. Vem para Olímpia, quem não conhece, venha para Olímpia.